Música Pra grande e fiel torcida Dragantino o melhor Primeiro em emoção No campo é o maior Arrebenta coração Defesa bem guardada A arte no meio do campo Velocidade em matar E a bola entrando, lutando Olê, 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 olá Uma sabuna só joga pra ganhar Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vem, vamos todos, futebol é dragantino Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vem, vamos todos, futebol é dragantino